Vamos então para o quinto combate da noite, agora é a hora do argentino Leonardo Lassombra fazer aí a sua participação, seu trabalho no Attack Fight 25 E para enfrentá-lo aí o atleta que fez aí, foi o treinador da primeira luta, treinador do Lucas Maciel Cristiano Zanquetim, do CT Zanquetim Ainda dá tempo de comprar o Pay Per View e assistir aí essas lutas, as lutas que ainda faltam com a melhor qualidade aí de imagem e com essa narração aí que você está assistindo aqui no YouTube ou diretamente aí da plataforma Cubo Play Aí na tela então o argentino Leonardo Lassombra da equipe Invictus E no corner azul, diretamente Chapecó Santa Catarina Cristiano Zanquetim Dois atletas bem altos 27 anos de idade, 34, 1,86 contra 1,80 37 vitórias, 15 derrotas, 3 empates, 35 vitórias, 11 derrotas É o card dos atletas que se enfrentarão neste exato momento Estão aí fazendo a selagem do ringue Aí é o momento que eles pedem proteção Pedem aí para que nenhum mal aconteça Seguindo aí a tradição do Muay Thai, né Muay Thai que é um esporte tailandês Então tem muita influência do Budismo Mas nem todas as tradições que são seguidas dentro do Muay Thai Tem a ver com o Budismo, né Então tem muita coisa mesmo que é própria do Muay Thai Primeiro round A Argentina aí já vai andando um pouco para trás Chute na costela, chutou em cima do corner azul Vai caçando, chute na perna Bom chute na costela Tentou cair no clinch Trabalha aí um pouquinho melhor o corner azul Mas está absorvendo aí a asjoelhada Coloca a trava E já separa o árbitro Bom, soco no bucho Mais uma vez Vem trabalhando aí a linha de cintura Bom chip Azul vai caçando Boa mão A guarda do azul um pouco mais aberta Mas para baixo não cabe nem com a mão, né Exatamente E essa categoria é uma categoria acima que o Que o La Sombra lutou, né Qual é o peso? 7'5 É, lutou 7'1 com o Bader 7'5 aí Vamos lá Olha o Jerry Bom chute na costela Tentou colocar ali Bom chute na saída Segurou o chute ali Mas não teve resposta Bom cruzado agora por cima do bote É, o La Sombra que está trabalhando mais é a linha de cintura Mas está se ligando aí nessa mão em cima O azul está deixando Parece que está pedindo o soco no bucho Para colocar o cruzado de encontro em cima aí Chute na perna Me parece que o La Sombra está um pouco mais solto, né Um pouco mais forte também Acho que da última vez também estava bem desgastado, né Na pesagem É, ele é bem alto, né Ele é alto Ele influencia bastante E da outra vez a galera falou que o cara estava, tipo, carregado, né Saía da sauna carregado Isso aí desgasta demais Dá para ver a diferença física aí nessa luta aí Bom Vamos direto aí do La Sombra Talvez aí conte um pouco mais também o ritmo de luta Pula a Sombra, né Isso Tem mais lutas aí Na correria É Brasil e Argentina, galera Bom chute na coxa Bom chute em cima Então isso aqui vai bom direto aí Vem caçando os anquetinhos Tomou o cruzadão também na saída 10 segundos para o final do primeiro round Fintão rodado ali, eu acho, o La Sombra E termina Tomou o cruzadão também na saída E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto